Já te falei que convidado não convida Mas como tu é gostoso eu vou abrir uma exceção Muita putara e o falcão já coloca as mina É hoje que eu como a moreninha do rabão Gira o rachichado, muito doce, muito álcool Cup nudos, tô no armário que mais tarde tem sessão Melzinho pra caralho, Odila salva o contato Vê se brota lá de cal, traz mais três bagulho e tá bom Tem várias piranha, uma JBL, camarão na mesa, dois vezes o de bag Capital paulista, elas gostam de cash, é o bonde que arranca e mete Que esmanja, que banca o jet, comendo gostosinha as blogueirinha da internet Odila, tá famosão no Spotify das rapariga Chove canhão e a safada tá na lista Elas tá com o vilão, vou te mostrar como é a vida Sobe, vou te mostrar minha periferia Já te falei que convidado não convida Mas como tu é gostoso eu vou abrir uma exceção Muita putara e o falcão já coloca as mina É hoje que eu como a moreninha do rabão Geral, racha inchado, muito doce, muito álcool Cup, nudos, tô no armário que mais tarde tem sessão Melzinho pra caralho, Odila salva o contato Vê se brota lá de cal, traz mais três bagulho e tá bom Tem várias piranha, uma JBL, camarão na mesa, dois vezes o de bag Capital paulista, elas gostam de cash, é o bonde que arranca e mete Que esmanja, que panca o jet Comendo gostosinha as blogueirinha da internet Odila, tá famosão no Spotify das rapariga Chove canhão e a safada tá na lista Elas tá com o vilão, vou te mostrar como é a vida Sobe, vou te mostrar minha periferia